Bebinho, rastra, rastra, fazendo a galera dançar, dançar, sem parar Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Botou a roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha pro pai, hoje a garrafa vai atender a linha pro pai Hoje vai continuar essa amiguinha pro pai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha pro pai, hoje a garrafa vai atender a linha pro pai Hoje vai continuar essa amiguinha pro pai, eu vou lá em frente ao paredão Me acharra, vai me acharra, viola, me acharra, viola, me acharra, viola, me acharra, viola, eu vou lá em frente ao chão Viva o Rasta, o DJ de Fiat Vista Galera! Fiat Vista Galera! Fiat Vista Galera! Viva o Rasta, a força que arrasta o reggae! Fiat Vista Galera! Fiat Vista Galera! Fiat Vista Galera! Fiat Vista Galera! Fiat Vista Galera!